Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre um tema que interessa muito a mulheres que têm constipação intestinal ou intestino preso. Mas antes de eu poder falar sobre o título, eu tenho que dar uma explicação básica e muito simples para você poder entender. Eu estou me referindo a mulheres, porque mulheres são muito mais constipadas que homens, não que não existam homens que são constipados. Eu tenho muitos pacientes do sexo masculino que são constipados e que têm esse problema que eu vou falar hoje. Mas é muito mais frequente em mulheres. Mulheres constipadas, a primeira coisa que passa na cabeça de um especialista, quando ela chega para consultar, é para saber se o problema está no funcionamento do intestino, que nós chamamos de inércia colônica, ou seja, o intestino, os movimentos peristálticos são lentos. Aí nós vamos descobrir qual é a causa, ou se é causa genética, ou se tem alguma causa ambiental ou alimentar. Mas nós descobrimos que o problema é no funcionamento do intestino. Só que tem uma percentagem de mulheres, talvez 25 a 30% dessas constipações, o problema não está no funcionamento do intestino. O problema está na saída do reto e do ânus, que nós chamamos de bloqueio defecatório, ou defecação obstruída. Ou seja, o funcionamento do intestino está ótimo, está perfeito. O problema acontece na saída. Tanca na saída. Por isso que o nome é bloqueio defecatório, ou defecação interrompida. O problema está na dinâmica da expulsão das fezes que chegam no reto canal anal e ânus. E o nome desta patologia, numa delas, eu poderia citar aqui também, Retocele, que é uma hernia do reto em direção à flacidez que tem na parede vaginal. Eu poderia falar de intussucepção retoanal, que também causa uma defecação interrompida, que é o reto um pouco caído. Isso aí vai ficar para o outro vídeo. O que eu quero falar hoje é sobre onismos. Onismos, ou contração paradoxal do músculo puboretal. Como o meu objetivo é falar para pessoas leigas, Eu vou explicar da forma mais simples para você poder entender o que é o famoso onismos. Que é a principal causa de bloqueio defecatório e defecação obstruída. Ou seja, é a principal causa de você, quando vai defecar, trancar na hora da saída. Nós temos um músculo, que é chamado músculo puboretal. Esse músculo sai da frente da síntese pública do pubis e faz uma volta, um contorno lá no reto. Parece uma correia. E esse músculo faz assim, ele puxa o reto para frente. Está sempre assim. A gente chama de ângulo onoretal. Quando você vai defecar, esse músculo relaxa, o reto fica reto e desce. Eu até brinco, sempre digo que o nome do reto é só o nome. Porque o reto, na verdade, é curvo. E o que faz o reto ter essa curvatura é esse músculo puboretal, que gera o ângulo anoretal. Quando você defeca, esse ângulo deve ser desfeito para as fezes poderem descer com facilidade. E no onismos, o que acontece é que quando você vai defecar, essa angulação, esse ângulo anoretal, não é desfeito. Então as fezes chegam até esse ângulo, que é feito lá bem perto do reto inferior, e bate contra esse músculo que está contraindo o reto. Isto é anismos. Ou seja, não relaxa este músculo. E isso dificulta a saída das fezes. E qual é o sintoma de anismos? Quando a mulher está no consultório comigo, algum paciente conversando, eu já começo a pensar, olha, o problema dela não é inércia colônica, o problema dela não é no intestino, o problema deve ser na saída do reto, por causa que não abre o ângulo anoretal. Ela deve ter anismos. É isso que passa na minha mente. Por exemplo, ela diz assim, doutor, eu vou defecar e eu noto que tranca na saída. O problema é na saída. Outras me dizem, eu estou sempre com vontade o dia todo de defecar. Chama-se tenesmo. Tem fezes retidas no reto. Ou outro sintoma que é muito comum, eu tenho esvaziamento incompleto do intestino ou do reto. Ou seja, defeca, evacua. Mas nunca tem a sensação de que esvaziou tudo. Sempre tem algo que fica ali no reto. E no reto não deve haver fezes. Reto é só um órgão para passagem. As fezes têm que ficar dentro do intestino. Compreendido? E como é que nós conseguimos diagnosticar esses anismos? Pela história clínica, eu já tenho uma suspeita. Mas que exames que eu posso pedir? Existe um exame antigo chamado defecografia, que é um exame que é feito nos setores de raio-x, que é injetado um contraste baritado, mais ou menos perto de uns 120 ml no reto. E depois a pessoa defeca, e são feitos chapas, raio-x, desse momento da defecação. E você consegue realmente calcular muito bem se esse ângulo abre ou não. Porque tem um número certo por esse ângulo, que isso não vem ao caso agora, mas nós conseguimos ver na defecografia se está retificado para defecar ou se está angulado, se tem o famoso anismos. Defecografia. Tem uma suspeita que a gente pode fazer na hora do exame clínico, que eu sempre faço nessas pacientes. Nós fazemos o toque retal, e eu peço para a paciente fazer uma força como se fosse defecar. Aí você sente aquele músculo que ele relaxa. E nessas pacientes você sente que esse ângulo permanece. Quer dizer, não está relaxando a musculatura. Obviamente que no consultório algumas pessoas não ficam relaxadas, a gente pode ter alguns falsos positivos, dizer que tem, mas não tem. Mas existe um exame, que é um exame um pouco mais moderno, que é um exame que a gente chama de padrão ouro. Que é aquele exame que não deixa dúvida. Que chama-se eletromiografia. Que é feito uma estimulação com algumas pequenas agulhinhas nesse músculo pulbo retal. Que é um exame que ele mede perfeitamente a condutividade do nervo no músculo para dar ou não essa contração e esse relaxamento. Então se perguntar para você qual é o melhor exame para detectar o anismo, esse bloqueio defecatório, chama-se eletromiografia. Peça para o seu médico lhe pedir este exame. Se ele está com alguma dificuldade para fazer esse diagnóstico. Doutor, qual é o tratamento para o anismo? E antes disso, por que eu tenho anismo? Qual é a causa? A causa do anismo ela é idiopática. Ela não tem uma causa muito específica, certa, que eu posso dizer para vocês 100% é por isso. O que sabe-se? O que os estudos estão levando a crer que essa causa do anismo tem alguma relação com o sistema nervoso central, com o cérebro. Cada vez mais descobre-se que doenças do intestino têm relação com o cérebro e doenças cerebrais têm relação com o intestino. Relação principalmente para o anismo tem relação com a parte de ansiedade, de pessoas um pouco mais preocupadas com o dia de amanhã, pessoas que estão sempre vivenciando o amanhã ou depois e isso aí torna elas um pouco mais ansiosas e nervosas. E isso aí nós temos observado, eu tenho observado na minha prática clínica que isso tem bastante relação à ansiedade com o anismo. E o tratamento principal é um tratamento que ainda não é em todos os locais que tem, chama-se biofeedback. Biofeedback. Eu vou explicar de forma bem simples para você entender. O paciente deita de lado, é colocado via retal uma sonda, por dentro dessa sonda colocam uns pequenos balões ou canais, existem vários tipos de aparelhos hoje em dia para fazer esse biofeedback, é indolor totalmente. O paciente junto com o seu especialista fica olhando no monitor no computador ali que mostra claramente as pressões do reto do canal anal, a pressão que está nesse ângulo no retal, vê tudo perfeitamente. E daí você vai ver, ali a pressão está aumentada, é mais embaixo. Aí você junto com o auxílio do paciente e desses canais ali, vai fazendo umas estimulações específicas para dar um relaxamento no local certo ou uma contração no local certo. Isso é o biofeedback. Na verdade, é um estímulo, é uma fisioterapia, eu poderia dizer, dessa musculatura do reto e do canal anal. Este é o tratamento considerado padrão ouro, melhor tratamento para a parte do anismos, dessa defecação interrompida. Geralmente tem que fazer duas sessões por semana, cada semana, cada sessão dura mais ou menos 20 minutos e tem que fazer em média de 6 a 8 semanas. O que eu tenho observado é que os melhores resultados é quando dura no mínimo 8 semanas de tratamento. E o que tem alguns casos, tem alguns estudos que mostram que não tem muito benefício em outros casos mostram que o benefício é um pouco maior, tem alguns tipos de relaxantes musculares de placa mioneural, tipo tiococococidio, tipo ciclobanzaprina que é mais comum que às vezes tem um certo auxílio no benefício desses anismos. E tem alguns outros relatos que pessoas que fazem atividade aeróbica um pouco mais intensa, aquelas pessoas que têm liberação do seu cardiologista ou estão com a sua parte física perfeita e podem fazer uma atividade física um pouco mais intensa, aeróbica, um funcional, uma corrida, uma caminhada mais rápida, tem um auxílio no tratamento do anismos. Mas em resumo, neste vídeo, você tem que procurar o seu médico e explicar claramente o meu problema é na saída. Tranca para eu conseguir eliminar as feces. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Se inscreva no nosso canal para você receber quando tem vídeos novos e até o próximo vídeo.